13h37, estamos em contato com a doutora Ana Escobar, a gente fala hoje sobre a varíola dos macacos, essa doença que vem assustando o mundo, ainda mais pelo fato de que a gente sequer saiu da pandemia de covid-19 e tem mais essa ameaça agora, surge essa nova doença. Boa tarde, doutora. Boa tarde, nossa, é um prazer grande estar aqui com todos vocês, né? Então vamos lá, pessoal, olha, a varíola do macaco é uma situação que está aparecendo agora, houve já um anúncio do primeiro caso da varíola do macaco no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, outros em investigação também, porém, gente, é uma situação, no meu modo de ver, bem diferente da covid, tá bom? Primeiro porque são vírus bem diferentes, né? O vírus que causa a varíola do macaco é diferente de um vírus de RNA, como é o coronavírus, é um DNA vírus, então ele é um vírus com outras características, ele é um vírus, gente, que para o contato, o contágio, a transmissão, precisa que uma pessoa esteja muito próxima da outra. Diferente da covid, em que o vírus que é levinho, fica em suspensão em pequenas gotículas no ar, e uma pessoa pode contaminar várias, né? Não, na varíola do macaco, né? Uma pessoa não contamina nenhuma ou no máximo uma, porque tem que estar muito perto. Então, como que acontece a contaminação? Geralmente, pelo contato direto, pele a pele. Aquelas lesões que vocês veem, aquelas bolinhas de água que tem na pessoa cometida, estão cheias de vírus lá dentro, cheias de vírus. A gente precisa ter contato direto com aquelas bolinhas, ou com a roupa que a pessoa utilizou, ou com lençol, quem dormiu na mesma cama, ou com uma gotícula de saliva muito grande, que vai carregada de vírus. Então, a transmissão, ela é bem mais difícil que a transmissão do coronavírus, tá? E a varíola do macaco, esse aí, esse vírus que a gente está vendo, tem uma mortalidade baixa, pessoal, em torno de um, 10% no máximo. Diferente daquela outra varíola, que era em torno de 30%. Então, a gente tem razões, o quê? Para ficar de olho aberto, né? Mas não tem muita razão para ficar tão preocupado quanto foi com a pandemia do coronavírus, tá bom? Doutora, então, só para entender bem assim, a Covid, a gente pode estar sintomático e passar para várias pessoas, mas nesse caso da varíola do macaco, geralmente você tem ali um sinal de que tem um sintoma, já tem uma ferida na pele, algo do tipo, só aí que a pessoa pode passar para outra, né? Se não tiver nenhuma coisa aparente, então, geralmente, não tem como ter essa transmissão, é isso? É, exatamente. Por isso que, com o outro tipo de varíola, que não é a varíola do macaco, mas a varíola, a varíola mesmo, que era um vírus primo desse da varíola do macaco, essa doença que foi extinta pela vacina na década de 80, a gente conseguiu extinguir ela por causa disso, não tinha um portador assintomático. Era assim, quem tem a doença, tem a doença, quem não tem, não tem, entendeu? É diferente agora do coronavírus, que você pode estar assintomático transmitindo. O vírus da varíola do macaco, em geral, a pessoa apresenta um sintoma já de febre, né? Pode ser daí transmissor, mas é mesmo transmissor quando aparece aquele monte de bolinha no corpo, que aí fica literalmente visível que a pessoa está doente, tá? Então, apesar dessa preocupação, não deve se tornar algo fora de controle. Até foi falado, talvez, eu li uma reportagem, de se retomar a vacinação contra a varíola, porque ela foi suspensa, porque a doença foi erradicada há algumas décadas, né? Mas então, provavelmente, não deve ter necessidade de algo nesse tipo, né, doutora? Nesse momento, no mundo inteiro, não há nenhuma necessidade, tá? E lembrando que a vacina da varíola tem, só em alguns países, em algumas situações muito especiais. Eu acredito que aqui no Brasil, acho que nem tem a vacina da varíola original, tá? Então, é isso. Ninguém precisa se preocupar, nesse momento, assim, com a vacina da varíola, porque não existe a vacina da varíola, tá? Agora, tem muita gente também confundindo com varicela. Varicela é outro vírus, pessoal, é catapora. Aí, também não tem nada a ver com a varíola do macaco. Só o nome que é parecido. Só para finalizar, doutora, falando um pouco de Covid-19, que é sempre bom deixar o alerta, né, que a gente tem que, a gente está com uma taxa alta de transmissão, já passou de 1 RT, né, no país, aqui no estado. Então, é sempre bom, toda oportunidade que a gente tiver, ressaltar a importância da vacinação e também das medidas, né, de proteção individual e também coletiva. Nossa, super importante, sabe? É isso, tem gente que está querendo a vacina da varíola, mas nem tomou ainda a terceira, ou no caso, a quarta dose da Covid. Então, vale mesmo essa mensagem que você lembrou muito bem. Pessoal, vacinem-se. A gente tem que realmente se vacinar, porque o número de casos está aumentando mesmo de Covid no Brasil inteiro. Então, é importante que todos estejamos vacinados, porque a vacina impede que você desenvolva formas graves da doença. Então, se dificilmente vacinado, vai parar na UTI. Isso é que é importante a gente saber. Crianças, inclusive. É bom os pais ficarem cientes disso, tá? Tá certo, então, doutora Ana Escobar, muito obrigado por mais essa participação aqui no Viva Bem, no Estúdio CBN. Até a semana que vem. Se Deus quiser, gente. Obrigada. 3h43. CBN Saúde. O tema do CBN...